O juiz da segunda zona eleitoral, Paulo Eduardo de Almeida Sorci, julgou em procedente o pedido de reconhecimento de campanha antecipada dos partidos PT-Pessoal por divulgar em jornal com críticas ao prefeito Ricardo Nunes MDB. No Dia do Trabalhador, a publicação foi entregue nas proximidades do evento realizado por centrais sindicais no estacionamento da Arena Corinthians, em Itaquera, ou na leste da capital paulista. Cabe recurso da decisão junto ao Tribunal Regional Eleitoral TRSP. A CNN, o MDB disse que vai recorrer. Sorci disse que viu exagero na publicação, mas afirmou que não configura campanha antecipada extemporânea. Entende o juízo, por suas convicções, que há excesso e exagero no tom quando se usam expressões como só o compadre levou 48 milhões de reais em obras, prefeito torrou quase 5 bilhões de reais em obras sem licitação e teve até dinheiro para o compadre dele. Citou o magistrado. Essas expressões, repita-se, por persuasão deste juízo, sugerem o cometimento de ilicitudes nas contratações e na observância de regras orçamentárias. Em liminar, o magistrado havia determinado a busca e apreensão da publicação na sede municipal do PT e determinou que se parasse de distribuir o material, como o Estadão mostrou, denominado o Jornal São Paulo Urgente. A publicação, de acordo com o expediente, teve tiragem de 100 mil exemplares. As manchetes cita grande esquema de Nunes e diz que o prefeito torrou 5 bilhões de reais em obras sem licitação. O prefeito rechaça qualquer irregularidade. Posteriormente, o juiz entendeu não ser mais necessário a busca e apreensão, porque a defesa do PT se comprometeu a não distribuir mais o panfleto.